E aí galera, beleza? Mano Caco na Hora para mais um vídeo de War Spear Online. Natal tá chegando e também tá vindo o balanceamento de classes 2023. Vamos agora com o Caçador. Só peço que deixe aquele like aí que ajuda muito o canal e tamo junto. Tiro atordoante. O tempo de recarga da habilidade vai diminuir, né? De 17 segundos para 15 segundos. Caramba, se a Espírito mora tanto assim? Marca do Caçador. Agora, com cada ataque automático ou uso de habilidade que causa dano instantâneo, ele lança o debuff Marca do Caçador em um alvo e lança o buff Alerta Caçador no personagem por 20 segundos. O debuff Marca do Caçador não será lançado novamente em um alvo se ele já estiver sob sua influência. A verificação de resistência foi removida do debuff Marca do Caçador. Para cada buff de Alerta Caçador, o dano do personagem aumenta em 5% para alvos com a Marca do Caçador. Ah, interessante, hein? Interessante. Flecha guia. O tempo de recarga da habilidade demora 25 segundos. Vai cair para 22 segundos. Corrigido um bug onde o limite máximo de alvos PVE não era acionado. Tiro enfraquecedor. Ajuste no alcance da habilidade. Era de 4 metros, agora 5 metros. Nerfou, hein? O tempo de recarga da habilidade aumentou de 18 para 21 segundos. Esse aqui foi nerfou legal, galera. Esse nerfou legal. Benção das montanhas. O tipo de habilidade foi alterado de ativa para passiva. Agora, se o nível de saúde do personagem estiver acima de 60%, todos os ataques ao máximo... Todos os ataques ao máximo o personagem passam duas vezes pelo teste de esquiva, após o qual o melhor resultado é escolhido. What? Todos os ataques ao máximo o personagem passam duas vezes pelo teste de esquiva. Então, quer dizer que eu vou dar um ataque no oponente, né? No sistema lá, no jogo, ele vai receber dois ataques, sendo que qual dos ataques não vai receber esquiva, vai ser aplicado nele, é isso? Sem eu saber, obviamente, né? Eu vou saber porque eu vou ver. Galera, bem... Eu entendi mais ou menos, só estou sabendo explicar, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver agora os talentos. Benção das montanhas mais, no segundo ramo, artilharia autopropulsor, polo pulsada. Agora o talento reduz o limite de saúde para ativar o efeito da habilidade em 4%. Benção das montanhas mais, no terceiro ramo, espírito ancestral, alterado para saber venenoso mais. Agora o talento aumenta o crescimento do poder de habilidade do dano físico do personagem, em 3%. Treinamento de tiro Agora a habilidade Marca do Caçador Lança o debuff Marca do Caçador em um alvo E o buff Alerta do Caçador para o personagem Apenas em ataques automáticos Enquanto os ataques automáticos críticos lançam dois buffs de uma vez Agora o buff Alerta do Caçador apenas aumenta o dano dos ataques automáticos do personagem O número máximo de buffs do Alerta do Caçador é 8 Nossa, que bem... Tá, desculpa aí que eu me perdi aqui Auto limpeza Agora se o personagem tiver menos de 50% de saúde do máximo O talento primeiro removerá os efeitos de controle deles Beleza Precisão absoluta O talento não reduz mais precisão do personagem Agora um ataque automático bem sucedido Lança o bônus de fúria de batalha no personagem por 12 segundos Sob o buff O dono de cada 4 ataques automáticos bem sucedidos É aumentado em 50% E também permite ignorar a defesa física e mágica do inimigo Ao usar as habilidades Tiro Mortal Flecha Venenosa Flecha Venenosa Um Poisson em Saber A não sei o que é Venenoso, né? Sábio Venenoso Acho que é isso Flecha Guia, enfim, né? O buff Batalha de Fúria é removido do personagem Caramba Tiro Simplificado Tiro Simplificado Corrigido um bug em que com o talento ativo o dano da habilidade flecha guia não pode ser crítico Ponta em Venenada Corrigido um bug onde o talento não foi ativado para causar zero dano a um alvo Corrigido um bug onde o talento não foi ativado para causar zero dano a um alvo Agilidade Mudança na mecânica do talento Agora o talento reduz o limite de saúde em 10% para a bênção do fã das montanhas Do clã das montanhas Também diminuiu a duração do tempo de recarga da habilidade do caçador em 1 segundo Ao se esquivar Mas não mais faça que uma vez a cada 2 segundos Caramba Mordida de cobra Ajuste a quantidade de dano causada pelo poder físico ao personagem Era 15% agora é 20% É galera é isso aí Continue com a gente que o nosso próximo agora vai ser o cacique E aí E aí E aí E aí E aí